O programa de fortalecimento da proteção social Coenda chegou ao município de Moconda. Aqui na aldeia de Kaholo, as famílias inseridas em atividades geradoras de renda, entre as quais agricultura, comércio, arte e ofícios, beneficiaram da atribuição de 25 mil kwanzas. Nós demos agradecimento à iniciativa do nosso executivo por ter esse pensamento de ajudar essa população, em particular a nível do município de Moconda. O governo acredita que os programas de combate à pobreza têm estado a contribuir para a promoção do desenvolvimento sustentável das famílias e é o caso do Coenda. Com este ato, configura-se assim a certeza e seriedade deste programa que será extensivo gradualmente aos demais municípios da nossa província e não só. O projeto Coenda é operacionalizado pelo Fundo de Apoio Social FAES. Começamos com o mapeamento das aldeias que têm o município e durante este processo, daqui salientamos que permitiu a apuração dos 6.524 agregados familiares. Depois do município de Moconda, seguem-se os municípios de Cacolo, Dala e Saurimo.